Fala, galera! Boa de luta? Maravilha? Tranquilo? Vamos pra mais uma análise faixa preta, então. Essa semana tem um Fight Night no Apex com o Michel Pereira, ele, o paraense voador em ação da luta principal. Aliás, são três brasileiros nesse card. Eu vou contar tudinho pra você. Bora! Teremos Alice Ardelen, da Romênia, contra a Melissa Martínez na luta que abre os combates na categoria peso palha, né? Melissa Martínez tem 7-1 no cartel, vem do taekwondo, é uma lutadora boa, principalmente na luta em pé, né? Ela é nocauteia, a menina, pô, braba. E vai pegar a Alice Ardelen, que, cara, ela até tem umas vitórias por finalização, já foi finalizada outras vezes, mas em pé eu sou muito mais a Melissa. Eu imagino que a Alice vai querer chegar ali na grade pra botar pra baixo, mas a Melissa mantém muito bem a distância, né? Principalmente com chutes, tá bom? Sou mais a mexicana nesse confronto. Na sequência, categoria peso galo feminino, Jocelyne Edwards, a Pantera, né? Vai pegar a Tamires Vidal, do Brasil. Olha, a fase da Tamires não é nada boa. Ela veio do LFA, depois estreou no UFC, ganhou da Ramona Pascoal, por nocaute, né? Um joelhada voadora. Só que aí, contra a Montserrat Rendon, perdeu na decisão dividida, e perdeu contra a Melissa Gato, né? Com um golpe no corpo, até no peito ali, né? A Melissa Gato foi um desafio grande demais pra Tamires, tá? Mas eu acho que a Panamê, a Jocelyne Edwards, apesar da fase não ser boa também, ela perdeu pra Elim Pérez na decisão unânime, perdeu pra Nora Cornoli também na decisão unânime, e ganhou outras lutas. Pudilova, a Dion Kim, a própria Ramona Pascoal. Eu vejo a Jocelyne, que ela já enfrentou lutadoras. Essas lutas que ela perdeu foram lutadoras mais difíceis de enfrentar, lutadoras mais completas. Pô, tu fazer uma decisão com a Nora Cornoli, que é craque do Muay Thai, e contra a Elim Pérez, que bota pra baixo bem pra caramba, controla, não é fácil, não. Então eu vejo a Jocelyne com maiores condições de vencer a brasileira nesse confronto, e vou além. Eu acho que quem perder, pode ter o contrato rescindido com o UFC, porque a gente sabe que são quatro lutas geralmente ali, e aí se você bota três derrotas, a situação fica complicada, né? Então, é uma luta desesperadora pras duas atletas, tá? E aí, curtiu minha camisa? Essa aqui é irada, né? Essa aqui é do Jiu Jitsu, ó, gurilão, stay strong, né? Põe aí, Rodrigão, a arte na tela aí pra galera ver. Vai aqui embaixo na descrição, tem o link da minha lojinha, tá? Esse boné aqui foi um presente do Orlando, cara, locutor. Orlando Lutas, locutor, valeu Orlando, obrigado pela moral, irmão. Tá aqui, ó, tô usando um bonézinho maneiro, bem maneiro, adoro boné, tem uma coleção aqui. Bora, vamos pra próxima luta, que tem brasileiro, tá? Na sequência da Tamires, tem Jean Matsumoto contra o Brad Katona. Bicho, Jean 15 e 0. Garoto é bom pra caramba, já estreou pegando o Dan Argueta, passou um perrengue ali contra o Argueta, o Argueta fazendo aquele jogo encardido, botando pra baixo, ele foi lá e, guilhota no Argueta, finalizou mais uma pra conta, 15 e 0 o cartel desse rapaz de Bragança Paulista, lá da Inside Muay Thai, pô, é credo, mestre muniu o Adriano. Apesar de ter esse background no Muay Thai, ele é muito bom de Jiu Jitsu, é faixa preta dos bons, treina com o pai também que é Black Belt, rapaz, 25 anos de idade, ótimo lutador Jean Matsumoto, ótimo valor pro Brasil no peso galo, só que ele pega um Brad Katona, falei do nível de wrestling do Argueta, que é bom, o do Katona é melhor ainda, tá, é menorzinho o Katona da altura do Matsumoto, atarracado, pô, campeão do TUF, o bicho é bom, cara, tem um jogo chato demais, sabe, um gás infinito o Brad Katona, é uma luta muito difícil pro Jean, o Jean vai vir, vai ter que vir, pra tentar nocautear o Brad Katona, o que não é missão fácil, tá, e resistir aquelas entradas de queda, tem que tá forte o Jean, tem que tá com time de defesa de queda em dia, tem que tá com Jiu Jitsu e as guilhotinas afiadas, porque numa dessas que o Brad entra, de double, ele pô, guilhota, de cinco, guilhota, tá, ele tinha perdido pro Garrett Armfield numa decisão unânime, né, o Garrett fez isso, defendeu as quedas ali e bateu em pé no Brad Katona, eu acho que o, esse rapaz, o Jean, ele tem jogo pra vencer o Brad Katona, tem jogo, tem habilidade pra isso, tem vitalidade, tem gás, tem juventude pra isso, tem força, sou mais o Brasil, olho nele, sou mais o brasileiro, o Jean Matsumoto, Jessica Pan e Elize Reed, rapaz, a Jessica Pan, meu amigo, essa mulher luta há mil anos já no UFC, né, só que ela vem de duas derrotas, Tabata Hitch, finalizada, Emily do coach na decisão, tá, a última vitória dela foi contra Carolina Kovalchevich, por finalização há três anos atrás, é completa a Jessica Pan, muito boa de Jiu Jitsu, representa a Aliança, né, que é uma ótima equipe, vai pegar a Elize Reed, que ó, marromeno, perdeu pra Lupita Godine, se foi finalizada, venceu a Dinho Frye numa decisão, perdeu pra Loma Loco Bomi, foi finalizada pela Loma Loco Bomi, que é do Muay Thai, cara, e venceu a Melissa Martínez, né, que vai lutar nesse card, no LFA, é, cara, sem enrolar, Jessica Pan por finalização, eu acho que, que ela meio que atropela a Elize Reed, é lenta a Elize, tá campeã do Cade Fury, mas a Jessica Pan, no alto de seus 41 anos de idade, 10 anos a mais, que é a Elize Reed, respeita a Milf, Milf não, pô, Milf não pode, respeita a mãe, que a mãe tá um, ah, meus amigos, ele está de volta, Robeliz Despaine de Cuba, o tecundista, medalhista olímpico, chegou no UFC como o novo patolino, de, de 3 litros, o cara, pra ser campeão do peso pesado, que nocauteia todo mundo, com menos de 20 segundos, tomou-lhe uma taca, na última rodada, do Aldo Cortes à costa, tirado pra nada, de costas no chão, meu rapaz, você é faixa branca, você tá treinando jiu-jitsu, você é faixa branca, sabe o teu primeiro dia de treino, você não sabia nem sair quadril, hoje você tá com 2 meses de treino, tá um pouco melhor, esse aqui é, primeira aula de jiu-jitsu, sabe, sai quadril, não sabe pra onde, esgrima o braço, meu amigo, se ele não vier com treino de chão, relâmpago aí, de, de 4 meses, pra defender, pelo menos ficar em pé, contra o Austin Lane, tá enrolado, se ele não nocautear o Austin Lane, rápido, tá enrolado, porque o Austin Lane, é aquele grandão, meio grandalhão ali também, não tem tanta habilidade não, mas é um wrestler né, ele botou pra baixo o Jonathan Diniz, que conseguiu ficar de pé, e venceu ele nocauteou, e antes ele tinha pedido pro Justin Taffa, né, que é outro striker, só tão dando strike, pro Austin Lane botar pra baixo, trabalhar, mas ele não tá conseguindo fazer, né, contra o Justin Taffa, antes ele tinha metido um dedo no olho lá, não funcionou o negócio, tá, ele veio de vitória lá do container, contra o Richard Jacobi, no ground and pound, então é isso cara, o Austin Lane vai pra botar, o Robeliz pra baixo, se botar pra baixo, acabou, se conseguir botar pra baixo 3 rounds, vai ser igual, o que a gente viu do Aldo, que é boxer, e derrubou o Robeliz a hora que quis, cara, agora em pé, o Robeliz é um animal né, é um animal diferente, como eu disse aqui, toda essa, essa, essa capacidade dele no kickboxing né, no taekwondo principalmente, tem mão, tem perna, pra nocautear o Austin Lane, então o jogo vai ser isso, é gato e rato, eu acho que o Robeliz nocauteia, dito isso, o Robeliz por nocaute, ó, a luta pra fechar esse card preliminar, que tá bem interessante tá, card preliminar tá bem maneiro, aliás, deixa eu te dar um recado aqui, esse vídeo é apresentado por Block Asset, a sua rede de esportes, fica ligado que vem muita coisa boa pela frente aí, unindo fãs e personalidades, da luta, do esporte em geral, em experiências reais, é isso, fica esperto, Darren Elkins, Daniel Pineda, ó, isso aqui, é, é violência na tua noite de sábado tá, é violência, anotem, é violência na tua noite de sábado, Darren Elkins é aquele cara que tem uma das tatuagens mais feias de todo o planeta Terra, põe aí a tatuagem do Elkins ou Rodrigo, é isso, mas o bicho, cara, 40 anos de idade, já lutou com todo mundo e mais um pouco, quer ver, vou abrir aqui o cartel dele, TJ Brown, Jonathan Pierce, Cub Swanson, Nate Landon, Ryan Hall, Ricardo Lamas, Volcanoves, Michael Jackson, Michael Jackson não, Michael Johnson, Denis Bermudes, Mirsad Bechtik, Godofredo Pepe, Acrandia, Luca Martins, Jeremy Stiff, cara, Chad Mendes, eu poderia ficar falando do cara aqui, ele tá no UFC, senhoras e senhores, desde 2010, tá, ele estreou contra o Dwayne Ludwig, ele lutou com o Charles Dubronx, em 2010, a segunda luta dele na organização, o cara é muito, muito, muito experiente, vai enfrentar o Daniel Pineda, tá, Daniel Pineda é outro também, The Pitch, que tá na organização, ó, há uma cara, tá nada, mentira, ele estreou em 2020, será, ele lutou antes, se não, eu sabia que eu não tava ficando maluco, o cara lutou em 2012, estreou em 2012, no UFC, só que ele saiu e voltou, tomou algumas, algumas lutas ali, perdeu algumas, já lutou com uma galera, meu irmão, tô vendo aqui o cartel do cara, já lutou com uma galera, aqui o Diego Brandão, Mike Brown, Pat Schilling, pô, o cara é experiente pra caramba, né, experiente, aí ele voltou pro UFC agora, em agora, né, há quatro anos atrás, venceu o irmão do Durin, o Herbert Bans, perdeu pro Swenson, no Contes contra o Philly, é aquele cara que, que perde, ganha, perde, ganha, os dois tem a mesma característica, de sair na porrada, os dois são aqueles caras que vão, que sangram, que não desistem, então, esperem por violência, entre esses dois, agora, Elkins versus Pineda, eu sou mais o Elkins, é o cara que, que mexe mais aqui com, com o coraçãozinho desse, desse, desse jovem pai, tá, então eu sou mais o Darren Elkins, numa decisão sangrenta contra o Pineda, galera, análise faixa preta do preliminar, já foi, do card principal, vem aí, fica ligado, assim que tiver disponível, vou botar aqui o link pra você, valeu, bom dia, boa sorte, até sempre, chama.